Agora na TSF passa o noticiário regional com a edição de António Macedo Ferreira. O Sindicato dos Enfermeiros diz que é positiva a decisão do Governo em contratar mais profissionais. A Secretaria Regional das Finanças e Administração Pública decidiu autorizar a contratação de mais 39 enfermeiros pelo Cesar AM, de acordo com uma nota de imprensa enviada pelo Conselho de Administração do Serviço Regional de Saúde, o procedimento de contratação deve estar concluído no prazo de 30 dias. Ora, Juan Carvalho, o sindicalista, diz que o processo foi difícil, mas acabou da melhor forma. Isto, de facto, foi um momento difícil para estes 39 enfermeiros, que inicialmente fizeram todos os procedimentos necessários para serem admitidos e que, com este desbloqueamento, com esta autorização, acabam por ver este seu objetivo concretizado. E, por isso, apesar de terem passado um mau momento, o desfecho foi positivo e, portanto, eles irão iniciar as suas funções nos próximos 30 dias nos serviços do Cesar AM. Este grupo de enfermeiros fazia parte de um total de 89 que o Cesar AM anunciou a pretender contratar. 60 destes profissionais já tinham entrado ao serviço em outubro, mas faltava solucionar o caso destes restantes 39 enfermeiros, que agora vão passar a ter vínculo público. Ora, Juan Carvalho lembra, no entanto, que o número destes profissionais no Cesar AM é ainda insuficiente. Essa é uma matéria que, ao longo da legislatura, terá de ser corrigida. Ou seja, ao longo dos últimos anos, o Serviço de Nova de Saúde, dos dados que possuímos, perdeu mais de 400 enfermeiros. Esses 400 enfermeiros têm que ser repostos ao longo da legislatura. E, por isso, este ano, com esta admissão de enfermeiros, corresponde progressivamente a esse esforço de ir progressivamente corrigindo esta situação. E, portanto, ao longo da legislatura, esperemos que se corrija este número de 400 enfermeiros no sentido de pôr os serviços com o número de enfermeiros suficientes para as necessidades em cuidados de enfermagem. Uma reivindicação que vai continuar a ser feita pelo Sindicato dos Enfermeiros da Madeira. Para já, a organização sindical está satisfeita com a contratação destes mais 39 enfermeiros anunciada pelo Cesarama. É já a segunda no Conselho. A Câmara do Funchal abriu hoje mais uma loja social, desta vez na Baixa da Cidade, no âmbito do projeto Botão Solidário, que presta apoio a 372 famílias carenciadas, num total de 1.424 pessoas. O projeto é orientado pela empresa municipal Sócio Habita Funchal, responsável pela gestão dos bairros sociais da autarquia. E esta é a segunda loja que entra em funcionamento. A primeira foi inaugurada em 2013, no Complexo Habitacional da Quinta Falcão, em Santo António. A nova loja está vocacionada para a cedência e atribuição de bens a famílias carenciadas pelas juntas de freguesia e técnicos responsáveis pelos bairros sociais, nomeadamente vestuário, calçado, equipamento para habitação, brinquedos e ainda livros. Esta loja solidária, agora na Baixa, funciona na Rua das Pretas, no Funchal. A Comissão Europeia decidiu hoje não apresentar qualquer proposta de suspensão de fundos a Portugal, após concluir que, em função da ação efetiva realizada pelas autoridades nacionais, o procedimento por déficit excessivo deve ser suspenso. No mesmo dia em que aprovou a proposta de orçamento de Estado para 2017, embora identificando riscos de incumprimento, o Executivo Comunitário decidiu também encerrar o processo de possível suspensão de fundos estruturais e de investimento a Portugal e também a Espanha. João Fletcher. O projeto orçamental português apresenta riscos de incumprimento dos requisitos para 2017, embora o desvio projetado exceda o limiar para um desvio significativo da margem muito estreita. São, nestes termos, a informação que acaba de ser entregue aos jornalistas aqui em Bruxelas. Portugal encontra-se atualmente sobre o braço corretivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento e a exigência da Comissão é para que Portugal entre dentro dos limites do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, Portugal vai ser um dos 13 países que vão estar cobertos no próximo ano por uma análise profundada de Bruxelas dos equilíbrios macroeconómicos. Este é um dos pontos em debate nesta reunião do Colégio de Comissários. dois temas importantes para Portugal nesta reunião. O outro é relativo ao congelamento de fundos comunitários. Este ponto fica encerrado. Bruxelas encerra definitivamente o dossiê das sanções, concluindo que os procedimentos de déficit excessivo devem ser suspensos, sem ser necessária a apresentação de uma proposta ao Conselho. O dossiê das sanções está encerrado para Portugal e para Espanha. O outro ponto relativo à avaliação do projeto orçamental para 2017 já tinha passado desde a primeira semana deste mês que Bruxelas deu nota positiva ao projeto de orçamento para o próximo ano, mas na opinião emitida esta manhã na reunião do Colégio de Comissários, a opinião de Bruxelas é que o orçamento português corre o risco de incumprimento face aos critérios do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Apesar do aviso, a Comissão Europeia segue assim a recomendação do Parlamento Europeu, que se manifestou contra qualquer suspensão de fundos depois do diálogo estruturado mantido com a Comissão até à semana passada. O chamado processo de sanções a Portugal, devido ao déficit excessivo, fica assim definitivamente encerrado, depois de, em julho passado, a Comissão Europeia ter decidido igualmente suspender as multas a Portugal e Espanha, decisão confirmada no início de agosto pelo Conselho Ecofim. As receitas do turismo na Madeira, referentes aos primeiros nove meses deste ano, ascenderam a mais de 294 milhões de euros. A informação foi revelada pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura. Esta evolução tem em conta o período homólogo de 2015, sendo que, ao nível de hóspedes, o crescimento foi de 10,5%, enquanto as receitas totais geradas pelo setor aumentaram quase 16%. Entre janeiro e setembro de 2016, a ilha foi visitada por 1 milhão e 60 mil turistas. A Secretaria da Economia esclarece em comunicado que o rendimento por quarto disponível também aumentou 16,3% no somatório dos primeiros nove meses deste ano e a taxa de ocupação restou também um aumento de 4,9 pontos percentuais relativamente ao ano passado. Entre janeiro e setembro deste ano, os turistas que visitaram o arquipélago deram origem a mais de 5 milhões e 700 dormidas na hotelaria regional. Perante este cenário, muito positivo, numa declaração restada pela Agência Lusa, o Secretário da Economia, Eduardo Sous, afirmou que 2016 deve ser o melhor ano de sempre para o destino turístico Madeira. A Secretária Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Suzana Prada, revelou hoje, na Assembleia Legislativa, que o Governo Regional tenciona criar mais zonas marinhas protegidas no arquipélago. O Parlamento discutiu hoje a proposta de decreto legislativo que cria a área protegida do Cabo Girão, no Conselho de Câmara de Lobos, uma área que reúne o Parque Natural Marinho do Cabo Girão, o Monumento Natural e a Paisagem Protegida do Cabo Girão. Isabel Freitas Vieira. A oposição levanta algumas dúvidas aos diplomas que visam o Parque Marinho e a área protegida do Cabo Girão. Ricardo Vieira, do CDSPP, acusou o Governo Regional de começar a casa pelo telhado. Na sua opinião, há um conjunto de legislação que deveria ser prévia aos diplomas. Vossas Excelências aprovaram o POTRAM, está há anos para ser atualizado, não o trazem. Não aplicaram à Madeira a Reserva Ecológica Nacional, a Reserva Agrícola Nacional, a Rede Natura. Agora os espaços marítimos, que também tinham a obrigação de já estar aqui. A Orla Costeira. Senhora Secretária, há um conjunto de legislação que devia ser prévia a tudo isto, para preparar os caminhos, os bons caminhos, de que a região foi pioneira e de que Vossas Excelências falou. É porque, de facto, a determinada altura, o Governo Claudicou. Ainda da bancada do CDSPP, Isabel Torres, considera que seria mais importante apresentar um plano de ordenamento do espaço marítimo. Susana Prada, Secretária-Geral do Ambiente e Recursos Naturais, diz que está em vias de conclusão um plano que identifica todas as zonas de risco. A região autónoma da Madeira é quem tem o seu plano de situação mais avançado. Contamos tê-lo pronto. Ele está praticamente fechado. Falta apenas a avaliação ambiental estratégica. Temos um mapa com os diferentes usos, as diferentes utilizações, em função das características delineadas. Rafael Nunes, do JPP, quis saber quais as razões do Cabo Girão ser classificado de parque marinho e área protegida. O deputado constata ainda que não há fundamentação técnica e científica. Quais as justificações de caráter biológico, de caráter sociocultural, de caráter econômico, patrimonial, que levaram à criação deste parque natural. Quais foram os estudos sobre os ecossistemas? Quais foram os estudos sobre os ecossistemas marinhos? As atividades maritmoturísticas, sobre as atividades lúdicas, sobre as atividades náuticas que se desenvolvem nestas zonas. Quais foram os estudos que foram feitos? Susana Prada destaca as características daquela área. A zona do Cabo Girão, pelo seu valor natural, cultural, geológico, foi escolhida para ser uma zona de proteção, de conservação da natureza, mas em que é possível o uso fruto, portanto o homem, deve utilizá-lo. Com certeza que também no mar foram feitos estudos, Sr. Deputado. Da bancada do Pissapício, Liva Vasconcelos deixou outra questão. Pretende alargar, como diz no diploma, este tipo de medidas, este tipo de proteção a outros ecoparques marinhos na nossa região. Na resposta, Susana Prada garantiu que haverá no futuro mais zonas marinhas protegidas, mas serão criadas de forma progressiva. Gil Canha, deputado independente, deixou um alerte. Então vai-se extrair areia, vai-se permitir a pesca. E na minha opinião, pesca com isto que a Viva dizia de ser proibida, devia de ser proibida pesca submarina, devia de ser proibida a pesca com amostras naturais. E aí é que era de facto feito uma zona protegida. Porque o que estamos a ver, Sra. Secretária, com devido respeito, é que se criou ali uma espécie, é verdade, uma espécie de santuário, uma espécie de catedral, uma igreja. Mas faz-se tudo, vim-nos rezar. Susana Prada garante um conjunto de proibições que salvaguardam a vida marinha. Vamos complementar a velocidade dos navios. Vamos impedir que sejam extraídas espécies em vias de extinção ou espécies protegidas. Vamos impedir que se introduzam espécies exóticas que também deterioram, prejudicam o meio marinho. Portanto, há uma quantidade de outras condicionantes e proibições que salvaguardam a vida marinha. Susana Prada deixou ainda a garantia que não haverá extração de inertes naquela zona. Roberto Amado, do Bloco de Esquerda, exige fiscalização apertada. Esperamos que a fiscalização seja rigorosa para impedir que o pato de bravismo também nesta área da extração de inertes tome conta daquela zona e de outras zonas onde a extração de inertes deve ser proibida na região autónoma da Madeira. Raquel Coelho, do PTP, manifestou outra preocupação. Como é que vamos criar outra reserva natural se já não protegemos as que temos, as que já foram criadas anteriormente? Vejamos o que se passou com a reserva natural da Ponta de São Lourenço, integrada na Rede Natura 2000, onde foi licenciada a construção de um complexo turístico em pleno parque natural da Madeira. Quer dizer, este que se passou aqui corre o risco também de suceder no Cabo Girão, se houver algum interesse por parte de algum pato de bravo do PSD. Avelino Conceição do PS deixou um aviso ao Governo. O PSD estará atento a esta situação e se isto não se cumprir o que está neste diploma, o Partido Socialista irá chamar a senhora secretária a esta Assembleia para explicar o porquê que não cumprir este diploma. Dúvidas e receios da oposição quanto às fundamentações técnicas e científicas que deram origem à elaboração dos diplomas do Governo Regional que criam o Parque Marinho e a área protegida do Cabo Girão. A reportagem de Isabel Freitas Vieira, que me trazer na antena da TSF, amanhã parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira. Os atrasos na reflorestação das serras da Ribeira Brava estão a preocupar o Presidente da Câmara Local Depois dos incêndios que atingiram as diversas encostas do Conselho, Ricardo Nascimento mostra-se apreensivo com as consequências quando se aproxima o inverno. Declarações que foram feitas no dia em que a autarquia procedeu à entrega das bandeiras verdes a 10 escolas do município. Ricardo Nascimento, o autarca, chama a atenção de uma forma especial para a zona da Trompica, na freguesia do Campanário, onde considera que esta reflorestação... A nível ambiental, preocupa-nos e temos sempre alertado também a parte governamental com as nossas serras, em termos de reflorestação das nossas serras, porque temos aqui as encostas para a Ribeira, que não é por acaso que é a Ribeira Brava, principalmente ali as serras da zona da Trompica, preocupa-nos algo e temos feito um alerta, ver se de alguma forma, só que aquilo, no fundo, incompatibiliza muito com terrenos privados para que haja ali uma reflorestação, preocupa-nos com isso. Também, o nosso projeto, junto das crianças, além da Ecoescolas, nós fazemos as questões do dia da árvore e da floresta, fazemos ações e estamos sempre abertos a outros projetos que apareçam. As preocupações ambientais do Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, sob linha, também o apoio dado ao programa Etos Ecoescolas. Quando chegou à Câmara Municipal, foram atribuídas 6 bandeiras, agora, ao todo, são 10 para o ano. O Otarca espera atingir o pleno, ou seja, 11 estabelecimentos de ensino com a bandeira verde da Ecoescolas. O sangue recolhido ao longo do dia nos centros de saúde da região, para análises, vão para o leixo. A denúncia foi feita ao diário por Samuel Faria. O utente do Serviço Regional de Saúde diz que recebeu essa informação do Cesar AM. Este utente, Samuel Faria, explica que foi, por volta das 8 da manhã, ao centro de saúde do Canis, retirar sangue para análises. Uma hora mais tarde, diz que recebeu um telefonema do Serviço Regional de Saúde a informar que todo o sangue recolhido seria deitado fora, devido à greve dos analistas clínicos dos laboratórios do Cesar AM, numa greve que é de âmbito nacional. A indignação do utente tem a ver com a falta de informação. Conforme sublinha hoje, os serviços não deviam efetuar as recolhas de sangue. Esta é, naturalmente, uma notícia que vai merecer destaque. na Tarde das Notícias na TSF e também no denoticias.pt. Foi o Noticiário Regional com António Macedo Ferreira. Toda a informação em www.denoticias.pt.